Fala pessoalzinho aí do canal Begolando, tudo certinho aí com vocês? Olha, eu vou dizer uma coisa, tá? Melhor, antes de eu começar a dizer qualquer coisa, né? Por favor, deixa aquele like, é mais um vídeo novo no canal, se não é inscrito, se inscreve. E esse vídeo, sim, vamos trabalhar como um serviço de utilidade pública aos Beagles, tá? Porque se trata de saúde, envie esse vídeo pra alguém, pras pessoas saberem, pra essa informação, ela de certa forma se disseminar, essa informação ela sair daqui pra que se acontecer mais alguma coisa, mais algum caso desses, que as pessoas já tenham conhecimento disso. Porque com a saúde dos nossos orelhudos não dá pra brincar, tá? Eu sempre digo pra vocês, eu posso ter até um certo conhecimento pra falar um pouquinho sobre adestrar, sobre algumas técnicas do Beagle em casa, sobre comida, sobre brincadeiras, sobre cansaço, frio, enfim, tudo isso que vocês veem. Mas quando se trata de saúde, a gente tem que ir direto ao veterinário, tá? Então aconteceram duas coisas pra mim no último mês. Uma, que a pessoa, ela comentou comigo que o focinho do cachorro, ele tava um pouquinho quente, né? E ele, enfim, a gente conseguiu medir a temperatura do cachorro pelo focinho, né? O focinho tava quente. Então eu disse, ó, vai direto pro veterinário, independente se é final de semana, ou o que for. Se ele não tá brincando, se ele mudou totalmente o comportamento dele, tem que ir pro veterinário. Porque ele sim tem prioridade e propriedade pra falar sobre isso. E aconteceu um outro caso, que é o seguinte, vocês já ouviram falar na síndrome Musladin-Lueck? Musladin-Lueck, Lueck, algo assim, tá? Então, gente, olha só que loucura, tá? Eu recebi uma foto de uma pessoa que curte aqui o canal, e que o Beagle dela, ele tava caminhando com as patinhas de trás, um pouquinho arrastando pelo chão. E, obviamente, né, ela levou até, essa pessoa, né, a doutora do cachorro, levou até o hospital veterinário da URGS. E ali eles examinaram, fizeram raio-x, né, fizeram exame de sangue. Eu vou acompanhar aqui que eu tô lendo. E eles constataram, então, que o Beagle, ele tinha essa síndrome Musladin-Lueck, tá? Que seria como uma síndrome de dalcanina. Sim, gente, isso também atinge os nossos cães. É uma síndrome de dalcanina, tá? E, ao total, nesse caso, o Beagle, ele passou por quatro veterinários pra avaliar. E, pelas características, eles viram que poderia ser essa possibilidade, tá? Agora, olha que loucura, tá? Isso não tinha ainda acontecido um caso no Brasil, só em uma universidade dos Estados Unidos que faz esses exames. Então, acredito que todos esses exames desse Beagle vão ser levados até os Estados Unidos pra comprovar isso. Porque existem muitos estudos e alguns artigos publicados na língua inglesa sobre essa síndrome de dalcanina. Essa síndrome, como eu comentei o nome ali pra vocês. E aqui ainda, a pessoa comentou que me encaminhou isso, mas pelo que eles falaram, mostraram, pelo que eu pesquisei, é isso mesmo. O cachorro anda na ponta das patas, tem os olhos um pouco mais separados, tem a orelha levemente mais baixa. E se vocês pesquisarem um pouco no Google, vai aparecer algo relacionado a isso. Então, se antes não tinha um caso no Brasil, agora a gente já tem um caso sobre isso. Então, a síndrome de dalcanina, ela sim, ela existe e ela pode ser diagnosticada, controlada, né? Ou enfim, tratada ou qualquer outra questão que o veterinário possa fazer pra examinar o seu orelhudo. Eu fiz esse vídeo porque, de certa forma, eu fiquei um pouco chocado, eu também não conhecia nada sobre isso, né? E, enfim, é mais um aviso aí de utilidade pública e sempre reforçando e relembrando, pessoal, qualquer coisa fora do controle, antes de ir pra internet, antes de qualquer coisa, não percam tempo, porque 1, 2, 3, 10 segundos, vocês podem salvar a vida dos seus orelhudos, tá? Se der qualquer coisa, fugir um pouquinho de um lado pro outro, o cachorro parou, ficou apático, não come, não bebe, focinho quente, enfim, sintomas que são anormais, leve ao médico veterinário, tá? Eu não sabia que existia essa síndrome de dalcanina nos cães, né? Essa síndrome que atende pelo nome de síndrome musladin-luek, ou seja, assim. Então, aí fica um alerta e muito obrigado a vocês que acompanham o canal e que trazem também essas informações pra gente, tá? Quem me encaminhou esse e-mail me explicando sobre isso foi a Isis. Então, eu agradeço do fundo do coração aí por todo esse conhecimento e por ter compartilhado também os artigos em cima de todo esse assunto e todo esse caso, tá, gente? Vou ficando por aqui e pensem bem, tá? Com a saúde dos nossos orelhudos, dos nossos pets, não dá pra brincar. Veterinário já, tá bom? Vou ficando por aqui, beijo no coração de todo mundo, até mais!